Tito, capítulo 2, verso de número 11, vamos fazer a leitura de Tito 2, 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, mas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Até aí, feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, diante de Ti nos colocamos nessa noite, diante da Sua glória, da Sua majestade, do Seu grande amor, pedindo a Sua misericórdia, Senhor. Ela, como diz Lamentações, é a causa de não sermos consumidos. Mas não só a misericórdia, como também uma porção de graça, gloriosa, abundante, transcendente, poderosa, soberana, salvadora, sobre toda a extensão desse salão, sobre aqueles que me veem e ouvem pela transmissão, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos assiste essa noite, de modo que o Teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar um pouco com vocês, à luz desse texto, sobre a graça salvadora, a graça de Deus, salvadora. Se você estudar as religiões, todas as religiões têm a palavra amor, todas as religiões têm a palavra misericórdia, todas as religiões têm a palavra bondade, todas as religiões têm a palavra Deus, mas só o Evangelho tem a palavra graça. Graça é um termo exclusivamente do Evangelho, da fé cristã. Graça é o favor imerecido, benevolente de Deus, às suas criaturas, em especial ao seu povo. Se nós não entendermos a graça, nós não entendermos a nossa fé, nem o Evangelho, nem conhecemos a Deus. Temos que entender que tudo o que existe, e tudo o que acontece dentro da existência, é obra da graça, é favor de Deus, vem da bondade de Deus, é presente de Deus. não só vem de Deus, que até aí você pode acreditar, mas vem como presente, vem como uma dádiva, por exemplo, respirar, é uma obra da graça, você não pagou pelo oxigênio, você não produziu o oxigênio, Deus, Deus, por sua graça, nos concede ar, um sol que se põe e nasce todos os dias, ilumina a terra, aquece a terra, faz todo o processo com as plantas, é uma obra da graça, é graça de Deus o sol brilhar sobre nós, precisa entender isso, chuva que cai, de onde ela vem? Quem a fabrica? Vem, e rega o solo, e rega as plantas, para que elas nos dão de comer, chuva, é obra da graça, é presente de Deus, que banha a terra, que irriga a terra, a fim de que os homens mortais se alimentem, é graça, por isso que temos que agradecer, por isso que Paulo fala para agradecer, um copo de água, que você bebe, é graça, viajar de carro de Franca, São Paulo, 400 quilômetros, com trevos, cruzamentos, pistas simples, pistas duplas, ir e voltar, sem sofrer um acidente, passando por centenas e milhares de carros, na ida e na volta, não é porque você dirige igual a Ayrton Senna, é graça, que te conservou na ida, te conservou na volta, mas espera aí pastor, mas são minhas mãos que dirigem, é graça, que dá reflexo a essas mãos para que dirigem, é graça, que dá o pensamento, para você, coordenar a sua direção, é graça, tudo isso vem da graça de Deus, que capacita, que dá a você recurso, condição para dirigir um carro, e que livra você dos dezenas e centenas de possíveis acidentes, que você poderia ter tido, não foi sua capacidade, foi graça, nesse momento agora, pode ter uma artéria sua, que vai ser entupida, e você vai ter um infarto fulminante agora, sem você saber, a graça de Deus, está desentupindo essa artéria, e dizendo, não, hoje não, hoje ele não vai morrer, e ela deixa você viver, é graça, é graça de Deus, você está sentado aí, você lembra daquele dia? que dia? naquele dia, naquele lugar, lugar, naquele lugar, você estava fazendo aquilo, lembra? e está vivo, graça, graça, que você não foi pego, graça, você não está preso, graça, você não ter tido uma overdose, graça, você não ter sofrido acidente, lembra daquele dia? eu lembro dos meus, eu lembro dos apertos que eu passei, eu não estou preso, nem morto, nem tomei um tiro, nem fui esfaqueado, nem tive overdose, sabe porquê? Graça, graça, eu não sou melhor que os meus amigos que estão agora presos, não sou melhor que os meus amigos que agora estão debaixo da terra mortos, não sou menos criminosos que ele, mas o quê que me livrou? Graça, eu estar vestido desse jeito com saúde, pastor pregando? Graça, se não fosse a graça, polícia tinha me pego, o tiro tinha me acertado, a droga tinha me matado, o quê que me pediu? Graça, a misericórdia, o favor de Deus, dizendo, ainda não, você quer ver graça ainda maior? o parto da minha mãe, é, foi um sucesso, eu nasci, mas o que que tem? Graça, não ter morrido no sexto mês de gestação, não ter morrido no sétimo, o parto ter dado certo, e o cordão umbilical não ter me enforcado, e eu ter morrido no parto, graça, 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 eu ter vindo a luz, graça, como é que não agradece? Ó, quer ver isso aqui? Ó, graça, andar, é graça, mexer as mãos, os dedos, graça, isso tudo é graça, nós tivemos essa consciência, por isso que eu tenho um pouquinho, eu acordo todo dia, eu falo, glória a Deus, porque é um milagre eu ter acordado, é um milagre, eu estou vivo, porque se Deus não quisesse, nem a capacidade de acordar, eu tenho, ouvi o coração, batendo, meu Deus, meu coração está batendo, graça, isso é graça, é presente que Deus vai dando assim, que não tem como contar, a cada segundo na nossa vida, graça, quem não se lembra de algum dia na vida, pastor, aquele dia quase, quase pegou, o médico disse, por um dia, mais um mês, mais um, se eu estivesse lá, o que é isso? Graça, esse um dia, esse milésimo, essa coisa, aquela, o que você diz? Quase, se não for, quase, graça, esse quase aí, graça, graça de Deus, nós estamos vivos, agora me fala, por que a gente é tão arrogante? Mas assim, não é pouco, a gente é muito arrogante, por que a gente é tão soberbo? Essas verdades que eu estou dizendo, deviam nos fazer as pessoas mais humildes do planeta Terra, e as pessoas mais gratas a Deus, a botar o botão de uma camisa, é graça, por que tem gente que não consegue, caminhar até o vaso sanitário, e voltar com as próprias pernas, é graça, poder sair de viagem, dar um beijo nos filhos, e voltar, e ouvir eles dizer, papai, você chegou, é graça, é graça, porque pode ser que eu vou, beijo, e não volte mais para vê-los, mas quando Ele me concede voltar e ver o rostinho deles, graça, deveríamos ser gratos, deveríamos andar nas ruas e compadecer dos outros, ao saber que é tudo por graça, deveríamos parar de gastar dinheiro à toa, deveríamos honrar e amar mais e melhor a esposa, o marido, os filhos, por que é tudo graça, não é que algumas coisas são, e as que são, são poucas, todas as coisas, são graça, e são profundamente, obras, da graça, e Ele nos concede, essas porções de graça, toda hora, todo o tempo, você quer ver uma coisa? Por que que Deus colocou paladar? Por que que a gente não come igual, boi, mato, ou cachorro, ração? Por que que não deu alimento só para sobrevivência? Uma coisa só, que você faz, todo dia, mas Ele colocou textura no alimento, suco na carne, Ele colocou tons nos doces, graça, não precisava colocar sabor, faz um produto que só dá sobrevivência, você partir um pedaço de churrasco, você poder comer um pernil assado, uma laranja, uma mexerica, uma maçã, gostos, sabores, texturas, graça, acordar, acordar de manhã e olhar no prato, o café, graça, isso tudo é graça, permitir que tenhamos formas, beleza, aparência, olhos com cores distintas, cabelos, corpos, graça, já parou para pensar? Graça, sabe qual é a maior graça ainda? Façamos o homem, a nossa imagem, e a nossa semelhança, o que que é isso? Graça, o Criador nos fazer, e colocar suas digitais, sua essência, seus atributos morais, e fazer nós não seres, inertes, inanimados ou irracionais, mas com razão, vontade, e emoções, graça, isso é graça, isso não te comode, não te constrange, quer ver outra coisa? Morar no Brasil, é um país livre, pode professar sua fé livre, pode fazer culto às oito, pode fazer culto às cinco da manhã, pode fazer culto às dez, pode fazer um dia, pode fazer dez, pode fazer um por dia, pode fazer dez por dia, pode pregar dentro da igreja, pode pregar fora da igreja, pode pregar no caixote, na praça, num banco, pode, graça, é graça, faz livre, podemos professar nossa fé livremente, podemos professar nossa fé livremente, oh irmão, agora veja a graça de Deus, em outros nuances, com relação a nossa existência, nossos pecados, veja no Éden, Deus cria tudo perfeito, céus e a terra em seis dias, e no sexto cria o homem, e dá o Éden para ele cultivar, e dá uma ordem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toqueis, porque o dia que comer do fruto, certamente morrereis, você conhece a história, o homem desobedece, eu vejo nesse texto, nesse trecho de Gênesis 3, uma das maiores manifestações da graça de Deus, é um versículo, é uma passagem extraordinária, o homem, o que que a Bíblia diz? Ela come do fruto e dá ao homem, descobrem que estão nus, e percebendo a presença de Deus no jardim, se escondem, nus, pelados, sua vergonha foi exposta, eu vejo Adão e Eva, eu vejo eu lá, você, frágeis, desnudos, pecadores, correndo de vergonha de Deus, tremendo, desesperados, fracos, pecadores, e ele diz, Adão, onde estás? O que que Deus tinha que fazer? Como ele disse, matá-los, mas a Bíblia diz, que Deus mata um animal, e com a pele do animal, costura, e faz vestes, e os cobre, a vergonha, da sua nudez, com o que Deus cobriu Adão e Eva? com as vestes dos animais, do animal pastor, não, ele cobriu-os, com a sua graça, ele poupou eles, vem cá meus filhos, que eu vou esconder a vergonha da nudez de você, eu vou cobrir a nudez de vocês, graça, o Senhor não os matou, o Senhor os poupou, e o Senhor vestiu eles, da graça, e os poupou, porquê que eu estou pregando essa mensagem? porque eu estou vindo de São Joaquim da Barra, eu fui para lá, no meio dia, fazer a entrevista dos, candidatos ao diaconato, e eu não sei porque Cargas d'águas, me deu vontade de ir ouvindo Amazing Grace, talvez é o maior hino cristão de todos os tempos, escrito por John Newton, Amazing Grace, graça maravilhosa, como é doce o seu som, que salvou, um pobre pecador, eu nunca ouvi essa música, como eu ouvi hoje, parecia que eu tinha ouvido a primeira vez, e ouvi na Amazing Grace, how sweet the sun, como é, graça maravilhosa, como é doce o seu som, que resgatou, que salvou, miserável, eu entrei dentro daquela música, eu me vi, e eu imaginei os tentáculos da graça, me tirando do lodo, do lixo, da iniquidade, da boca de fumo, da boca de satanás, e eu ouvi a canção Amazing Grace, e ela vinha e me pegava, e eu fiquei imaginando, ah, se não fosse a graça, a graça, onde eu estaria? essa palavra, esse termo, é para nós entendermos algo, tudo deve ser atribuído a Deus, quando fala graça, Deus não está fazendo algo por nós que merecemos, Deus não está nos recompensando, Deus não está pagando a nós uma dívida que temos com Ele, não, quando falamos graça, por graças entendemos, graça entendemos, algo que Deus faz, imerecidamente, é presente, porque a Bíblia diz que todos pecaram, porque é necessário a graça, todos pecaram, palavra grega, pecado, hamartia, perda da marca, errar o alvo, saímos dos trilhos, erramos o alvo, nos descoordenamos, e aí, destituídos da glória de Deus, a quem, não conseguimos atingir a Deus, o padrão de Deus, e perdidos estávamos, estávamos, então Deus teve que nos presentear, é isso que o texto fala, Tito, 2,11, ele visitou a ilha de Creta, a fim de formar alguns presbíteros, mas aproveitou e deu lições, ele estava, falsos profetas estavam assediando a igreja, ensinando salvação por obras, ou que um salvo, poderia viver de forma libertina, então Paulo vai, falar um pouco sobre a salvação, e ele desenrola essa mensagem, em três partes, a graça que salva do castigo eterno, a graça que salva do poder do pecado, e a graça que salva, da presença do pecado, o que que é isso? O presente que nos salva do castigo eterno, o presente que nos salva do poder do pecado, e o presente que nos salva da presença do pecado, a primeira, é a graça que salva do castigo eterno, está no verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, a todos os homens, ele está falando de uma salvação, a graça se manifestou salvadora, por causa da condição do homem, os homens estavam destinados, veja a sua salvação, é um resgate, resgate do que? Imagina a pessoa se afogando de um rio, estão morrendo, vem alguém, joga uma corda para resgatá-las, salvá-las, nós estávamos destinados para o castigo eterno, para a condenação eterna, ok? Porquê? Por causa dos nossos crimes, pecados, isso não é novidade, é o que se mais fala nesse púlpito, mas o que acontece? Deus, vai enviar o seu filho para nos salvar, ok? Ele é quem vai nos puxar do inferno, vai lançar a corda, mas o detalhe aqui é que, este é um ato de graça, o que temos que ficar conscientes, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, não é um pagamento que Ele faz pelo seu trabalho, não é uma obrigação que Ele tem para com você, Deus não nos deve nada, Deus não nos deve nada, o correto é Ele ter visto nós afogando, e afundar a nossa cabeça, e acabar de nos aniquilar, que é isso que merecíamos, quando Ele resolve lançar a corda, para pegar esses jacks tripadores, Ele o faz, por graça, é um favor, é um presente, dicionário Strong, traduz graça como, bondade misericordiosa, pela qual, Deus, exercendo sua santa influência, sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé, conhecimento, afeição, e desperta-as para o exercício das virtudes cristãs, é graça, quer ver outra, forma de se entender? No dilúvio, Deus pronuncia um julgamento sobre a terra, eu vou enviar águas, e vou acabar com a terra, mas Ele poupa um homem, Noé, e mais sua família, porquê? Porque Noé era bom, não, Ele não era, a Bíblia diz, e achou Noé graça, aos olhos de Deus, a única coisa que fez, Deus colocar Noé dentro da arca, e poupá-lo do dilúvio, não foi a bondade de Noé, porque Ele não tem bondade inerente, foi a graça de Deus, que diz este aqui, pela minha livre vontade, eu vou poupar do dilúvio, graça, graça, o que nós podemos notar aqui, então veja só, a salvação é uma obra da graça, mas nós podemos notar que esta graça é dispensada a todos os homens, olha o verso 11, portanto a graça de Deus se manifestou a salvadora a todos os homens, todos os homens, não está falando de cada indivíduo da face da terra, mas categorias, na antiga aliança, o Senhor se revelava somente ao seu povo, e só o seu povo fazia parte da aliança, e a salvação estava limitada, porém, quando Cristo vem, e por meio dele a graça é derramada, essa salvação alcança todas as classes de pessoas, então a graça de Deus se mostrou salvadora, de negros, brancos, ricos, pobres, jovens, idosos, ela tem poder para alcançar, todas as classes de pessoas, é uma graça abundante, extensa, infinita, gigantesca, e como Ele manifestou essa salvação, para o restante dos homens? Graça, graça, a todos os homens, e você precisa, por isso, não podemos negar o Evangelho a ninguém, nossa comissão é para todos os homens, significa que a mesma graça que alcançou você, pode alcançar teu irmão, pode alcançar teu filho, pode alcançar teu pai, não há diferença em você e nele, não há nada, a única diferença em você e Ele é a graça, você não é melhor que Ele, nem que nenhum outro homem, você só está onde está, porque a graça te atraiu, por que você e não o seu irmão? Já pensou? Porque eu sou melhor que o meu irmão, errado, que a graça alcançou você e não o seu irmão, você não é melhor, eu sou, não é, Isaías 64, todos nós somos como imundos, e as nossas obras, trapos de imundice, suas obras que você julga, bom para Deus, é trapo de imundice, é fralda de bebê, é aquilo ali que Deus compara as suas obras, é uma fralda cheia de cocô, fede para Deus suas obras, então por que eu sou salvo? E não meu irmão? Graça, a graça que te alcançou, agora temos, a graça que salva do poder do pecado, veja o verso 2, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, o segundo desdobramento da graça salvadora, presta atenção, a graça que salva, é a graça, a graça que justifica, salvação, é a graça que agora, santifica, o que que essa graça fez? imagina que você está afogando, mas está afogando em um poço de lama, está morrendo, a lama que está aqui, você está duas horas lá, eu lanço a corda, tiro você do poço, boto você em terra firme, você vai morrer agora? Não, você foi livrado da morte? Fui, você está condenado a morte mais? Não, mas, está sujo, estava duas horas dentro da lama, a graça que lançou a corda, e foi poderosa para salvar, agora, vai pegar uma mangueira, e te limpar, portanto, santidade, santificação, é uma obra da graça, por isso, que eu não posso considerar salvos, aqueles que não são santos, que Deus maluco é esse? Que pai é esse? Tira o menino da lama, e deixa o menino sem tomar banho, um dia, dois dias, dez dias, que pai louco é esse? Tira o menino da lama, nos ouvidos, nas orelhas, agora o pai vai ficar dias e dias lavando, que Deus é esse? Que nos tira do pecado, nos salva? mas nos deixa impuros, adúlteros, bêbados, cafajestes, não, a graça que salva, santifica, eu não posso atestar a conversão, a salvação, em um homem ou uma mulher, que não se santificam, não posso, essa graça agora, vai lavar o pecador, levanta a axila do adultero, da fornicação, os ouvidos da bebedice, da mentira, da lacívia, do materialismo, da arrogância, da soberba, da vaidade, ele vai nos desimpregnar, da indecência, da maledicência, da picaretagem, do mundanismo, e quem faz isso? Graça, não tem força em nós, os monges, os monges do período medieval, tentaram fazer isso, ficar enclausurados, fazendo pesadas penitências, jejuns, para ver se sacrificava a carne, não adiantava, estava cheio de adulteros, os monastérios, monge deitando com monge, eles se isolavam, eles não casavam, eles iam para castelos, e mosteiros, aqui eu vou ficar santo, não conseguiam, tinha caso de estupro, tinha caso de assassinato, tinha caso de pedofilia, entre os monges, porque nós não temos força em nós, para parar isso aqui, isso aqui é muito forte, nossa carne é muito forte, ela ama o pecado, ela ama, cada nervo nosso, clama por pecado, cada nervo nosso, como é que a gente mata ele? Graça, só a graça de Deus, para eu ser fiel, minha mulher, só a graça de Deus, para eu não roubar, só a graça de Deus, para eu me manter puro, pastor, porquê que você está de pé até hoje? O senhor é um homem santo, homem de Deus, o senhor é forte, é por isso? Não é a graça, porque o dia que ela se retirar, eu despenco, eu caio, eu capoto, a graça, eu só não adulterei até hoje, por causa da graça, eu só não roubei ninguém, por causa da graça, eu só me mantive de pé, por causa da graça, Satanás só não me matou, por causa da graça, 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 a santidade, na salvação, o homem não coopera, é obra da graça, unilateral, é só Deus, nós somos monergistas, e não sinergistas, mas na santificação, o homem coopera, como? Os meios da graça, ele lê a Bíblia, ele ora, ele vem ao culto, ele tem comunhão, ele foge do pecado, em cooperação com a graça, por causa da graça, porque a parte dela, é impossível, e o que Deus faz? Outra coisa, é um favor que Ele nos entrega, eu não posso me gloriar, essa é a ideia, eu não posso bater no peito, eu não caio, eu sou fiel a minha mulher, eu, olha eu, não, é graça, eu não estou vendo aqui, mas é Deus com seus braços fortes, que me mantém de pé, eu sei que tem um braço aqui, outro braço aqui, é o braço da graça, é o braço da graça, eu sei que eu estou de pé, porque os braços da graça me sustentam, e quando eu caio, os braços da graça me erguem, quando eu não enxergo, os olhos da graça se abrem, é graça, você quer vencer o pecado, recorra à graça, a graça se mostrou salvadora, e a graça se mostrou no verso 12, santificadora, ela salva do poder do pecado, e como a graça de Deus nos santifica, o texto diz aqui, educando-nos para a impiedade e as paixões do mundo, a graça, ela tem o poder de nos fazer abandonar o pecado, ela inclina nosso coração à lei de Deus, para viver uma vida santa e separada, o que é santificação? É abandonar o pecado, a graça me leva a abandonar o pecado, renegar, abrir mão, desistir da impiedade, a graça, ela me inclina, veja só, a minha carne, a minha natureza, me inclina para o pecado, a graça me inclina contra o pecado, a graça é como o magnetismo, a minha carne, ela é um ímã, a minha natureza, ela me empuxa para o pecado, mas o magnetismo da graça é mais poderoso, que me puxa do pecado, que me arranca do pecado, são duas forças antagônicas poderosíssimas, quem luta com isso sabe do que eu estou falando, mas a graça é insuperável, onipotente, poderosa, ela faz isso, e ela não só nos tira do pecado, mas ela também nos ajuda a prática da justiça, veja só, verso 12, para que vivamos no presente século, uma vida sensata, justa, e piedosamente, a graça, ela transforma nosso coração, que antes amava o pecado, agora não só corre do pecado, mas corre para Deus, e a graça nos inclina para Deus, nos conduz a Deus, o magnetismo agora não é mais com o pecado, é com Deus, é com Cristo, a graça, o último tópico, a graça nos salva, da condenação, a graça nos salva, do poder do pecado, e a graça nos salva, da presença do pecado, verso 13, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se merece deu por nós, a fim de, a fim de remir-nos, de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente, seu, zeloso, de boas obras, aguardando a volta de Jesus, ok, que vai nos purificar da toda a iniquidade, isso aqui aponta para a glorificação, a graça salva do pecado, justifica, a graça salva do poder do pecado, santifica, e a graça salva da presença do pecado, me responda uma coisa, você consegue Ivan, tirar o pecado de você, e dizer, nunca mais, nunca mais venha até mim, nunca mais me tome, nunca mais, saia da minha vida, você tem esse poder? Não, você não tem, só tem uma coisa que tem esse poder, a graça que um dia, vai dizer, olhar para nós e dizer, pecado chegou a seu fim, deixe esse filho de Deus, desde essa filha de Deus, saia dele e nunca mais o atormente, ele vai fazer isso, o quê que vai fazer isso? Seu esforço, pode, você pode se tornar um xiita, você pode entrar numa donzela de ferro, você pode se flagelar e entrar no Alpe, no pico do Monte Everest, lá o pecado estará, lá o pecado estará, mas a graça, vai dizer para o pecado, get out, saia, deu fora, ela vai fazer, você tem ideia, você tem, pensa aí, ideia, o que é viver um dia só, sem pecar, um dia, um dia, eu não pensei nada impuro, meu coração, não vacilou, nós não sabemos o que é isso, nunca mais pecar, mas a graça é tão poderosa, que ela nos vai nos salvar, da presença do pecado, uau! Da presença do pecado, a graça que faz a obra completa, então, glorificação, quem faz isso? Vamos pensar quem faz isso? Algum atributo seu? Quem faz isso? Quem que vê você, brigando com o pecado, todos os dias, e vê que você não deu a menor chance? Romano 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, acabo fazendo miserável, o homem que sou, quem então vai remover o pecado? O favor de Deus, graça, 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 sem que eu precise fazer nada, graça, Ele vai me limpar para sempre, vai me dar um corpo como o do Senhor, indestrutível, você está vendo o papel da graça da nossa vida? É o tempo todo, imagine o oceano, Atlântico, Índico, Pacífico, imagine que Deus te pegue, Mateus, de um avião e te jogue, no meio desse oceano, no meio, aquele pontinho pálido, chamado Mateus, descendo, e você seja sugado, e venha emergir naquele oceano, você olha para a esquerda a água, para a direita, norte, sul, leste, todos os pontos cardeais, você está cercado de oceano em todas as partes, assim estamos nós, um oceano de graça, a todos os lados, de todas as formas, em todos os tempos, em todo o tempo, nos cercando, onde quer que nós estejamos, o que quer que estejamos fazendo, a graça nos acompanha em tudo, em todos os ambientes, suprindo, livrando, consolando, protegendo, provendo, santificando, perdoando, abençoando, graça, foi o texto que o presbítero Tales leu aqui, e porquê que ele leu? Porque tem tudo a ver com o que eu estou pregando, porque ele diz aqui, de forma maravilhosa, Apocalipse 22,16, abre todos lá, o último capítulo do último livro, Apocalipse 22, verso 16, eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar, estas coisas das igrejas, eu sou a raiz e geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba, a água da vida, é isso que está escrito aí? Receba a água da vida, tem uma palavra aí né, que palavra é essa? Não, 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 mais forte, que palavra é essa? Mais forte, que palavra é essa? Quem quiser, receba de graça, a água da vida, olha que coisa Juliano, é o último livro, o último capítulo do livro, a história está se encerrando ó, os últimos versículos, está acabando, mas no finalzinho do finalzinho, Ele faz um convite, quem tiver sede, quem ainda não bebeu, quem está morrendo nos pecados, quem ainda não foi salvo, quem quiser, venha, e beba, de graça, da água da vida, em outras palavras, quem ainda não experimentou a graça, venha, quem ainda não sentiu a graça, venha, quem ainda não recebeu a graça, venha, e receba, a graça, de graça, fecha, feche os seus olhos, vamos orar, Amém.